Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o PA800 e a tensão de fonte dele. Esse modelo aqui que eu estou trazendo agora é o PA800 de terceira geração, é o que não tem os conectores de aterramento, tem 4 RCA de entrada e tem essa chave aqui de comutação de energia. Então ele internamente é praticamente igual a segunda geração. Então essa placa aqui é igual, essa placa aqui é igual, só que ela passou a usar a TIP 3132. O transformador é igual, a filtragem aqui é igual, é tudo igual. Basicamente mudou o painel traseiro e mudou os transistores aqui, que de RCA passaram para a TIP. Então aqui eles transistores verde e preto, aqui nesse modelo aqui são TIP 3132. Bom, esse equipamento aqui não existe um manual de serviço ou esquema propriamente dele. O melhor que a gente encontra é o esquema do MA800, que nele diz aqui MA barra PA800. Então aqui nesse esquema a gente encontra tensões aqui de 50V e mais 50V, isso está errado. Provavelmente foi um erro de digitação. Ou eles fizeram upgrade de tensão depois que desenharam isso aqui. Então, como eu medi em todos os outros equipamentos, o MA de segunda geração e o PA de segunda geração, aqui nesse PA800 de terceira geração eu também encontrei os 57V. Então em todos eles eu encontro os 57V porque esse transformador aqui é o mesmo. Então, quando eu entro aqui com 120V, onde está escrito 127V, eu obtenho os 57V. Ou quando eu entro com 110V, quando eu estou com a chave aqui em 110V. 110V, vou tirar aqui, vou virar a chave. É bom não fazer isso com ele ligado, só estou fazendo para não esticar muito o vídeo. Então aqui, 110V, eu obtenho os mesmos 57V. Então isso prova que o transformador é 110V mais 10V. Então, tem uma bobina aqui de 110V e mais uma bobina de 10V. Então, se eu ligar daqui aqui, eu tenho 110V. E aqui vai gerar os 57V. E se eu ligar aqui nos extremos, eu tenho 120V que vai gerar os mesmos 57V no secundário, na fonte. Então, fica esse vídeo aqui de registro, porque tem pouca documentação desse modelo de equipamento. E a gente acaba confundindo, porque isso está no manual esquema do MA800. Então, se a gente procurar o manual do PA800 dessa geração aqui, a gente não encontra. A gente só encontra o esquema do PA800 de quarta geração. Do de terceira, aqui a gente não encontra o manual. Então é isso aí. Estou registrando aqui a tensão correta de fonte do PA800 geração 3. Um abraço.